Começa a depositar o seu melhor para com ele nesta noite. Começa a agradecer a ele a oportunidade que você está vindo aqui mais uma vez, diante da presença dele. Começa a agradecer nesta noite, comece a agradecer as maravilhas, tudo o que ele tem feito pela tua casa, pela tua família, pelo nosso Brasil, pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai. Meu Deus, meu Deus, eu te peço, Senhor Deus, por cada dia, Senhor Deus, está aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa aquecer a chama, ó Pai, que arde em nosso coração nesta noite, ó Pai. Meu Deus, meu Deus, nós possamos te pegar, ó Pai, o melhor, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. O melhor, Senhor Deus, nós possamos ter nesta noite para ti, ó Pai. Meu Deus, meu Deus, eu te peço, Senhor Deus, por aqueles que estão aqui, ó Pai. Por aqueles, ó Pai, que eu te vi, Senhor Deus, está neste lugar, ó Pai. Meu Deus, meu Deus, com cruzado, os filhos, jantos, cada um, ó Pai, pra essa casa, ó Pai. Pra cada coração, ó Pai. Pra cada, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, vai te ser revelado, ó Pai. Pra onde, Senhor Deus, o Senhor, em prazer, ó Pai, nos apresentar, ó Pai. Para conosco, Senhor, o Senhor Jesus maravilhoso. Eu coloco, Senhor, dentro de cada profeta, ó Pai. Cada pastor, ó Pai, cada líder, Senhor Deus, cada discípulo, Senhor Deus, a tua ordem de posição, ó Pai. Eu vou para conosco, Senhor, possa nos levar, ó Pai. Há um patamar diferente, ó Pai, pra cada um, ó presença, ó Pai. E cada dia, Senhor Deus, que eu possa nos atrair, ó Pai. E como existe, Senhor Deus, a profundidade, ó Pai. Há um profundo, ó Pai, há um lugar sem aberto, ó Pai. Que o Senhor tenha barrado, ó Pai. Que o Senhor tenha ensinado, ó Pai, para conosco, ó Deus. Ô Pai, meu Deus, eu te peço, meu Deus, e por nossa aberturação, ó Pai. Eu vou para conosco, pela tua palavra, Senhor. E te oposto, ó Pai, nos ensinamentos, ó Pai. Sabendo que, ó Pai, há tua palavra, ó Pai. Para que cada dia mais, Senhor Deus, nós possamos nos ensinar, ó Pai. Nós possamos aprender, ó Pai, com a palavra, ó Pai. O nome do Senhor, que deseja que nós graçamos, ó Deus. Ô Pai, maravilhoso, essa noite, Senhor Deus, que eu vou para conosco, eu quero te honrar, neste mundo, ó Pai. Ô Espírito Santo, sinta-se a vontade, ó Espírito Santo. Sinta-se a vontade, cada coração, cada vida que ouve ao Pai. Nós possamos te pegar tudo ao Pai. Sem as guerras, meu Deus, nem o Senhor, não me importar. Em nome de Jesus. Aplausos, Senhor, nessa noite, meu filho, vamos ver. Em nome de Jesus. Aplausos, Senhor, nessa noite, meu filho, vamos ver, ó Pai. Aplausos, Senhor, nessa noite, meu Deus, nós possamos nos ensinar, ó Pai, com vocês mais. Vamos começar a agradecer ao Senhor, dizer que Ele é bom, que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno. Aleluia! Graças e paz a todos, que pensam estarmos juntos aqui, para adorar o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e dar um abraço a pelo menos três pessoas e falar com elas assim, essa é a noite de Deus para a sua vida. Se eu não falava profética, eu falava duas ou três pessoas. Dê um abraço nessa pessoa e fala com elas, essa é uma noite profética de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus estará volvendo sobre a natureza por nós. Aleluia! Você crê nisso, querido? Amém! Quando nós estamos em Cristo, a palavra do Senhor nos diz que nós nos tornamos novas criaturas diante do altar do Senhor. E nesta noite nós vamos declarar isso, que nós estamos em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Com alegria no nosso coração, vamos declarar isso ao Senhor. Nesta noite eu quero convidar você a dançar, eu quero convidar você a entregar tudo, tudo, tudo mesmo, sem reserva, diante da presença do Senhor. Amém? Aleluia! Amém! 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 Amém. 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 O meu alvo. O seu alvo. É Cristo. Não pode haver um alvo maior ou mais importante do que Cristo. Olha para Ele, para o nosso alvo. É olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. 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 Você crê querido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amém. Sim? Amém. E você crê que até mesmo os desertos da nossa vida cooperam para o nosso crescimento? Amém. Para a revelação de que Deus é na nossa vida? Para que possamos experimentar um pouco mais, Deus. Então, quero que você feche os seus olhos até pelos seus desertos. E você agradece e fale, Deus, muito obrigada pelos desertos. Muito obrigada pelas lutas e pelas provações. Porque, Deus, os desertos me fazem crescer. Os desertos me trazem para mais perto. Os desertos me perguntam por minha sofrida. Os desertos abram o seu sorrir. Os desertos abram o seu sorrir. Nos desertos abram o seu sorrir. do sobrenatural do sobrenatural eu creio e te confio eu calei minhas minhas meus olhos e acoguei as minhas lágrimas eu peguei o amor eu coloquei os meus desejos os meus desejos não sei mais que eu senti se você ir no meu caminho brilho por meu braço minha vontade é uma poesia no quarto eu entendi da que eu mesmo me creio sou você me atrair fora de amor fora de amor eu sei que eu era eu sei que eu era eu sei que eu que eu eu sei que eu que eu é que eu não é eu 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 que eu eu que eu 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 você eu 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 Não sei mais viver sem te dar O sol sem rir do meu caminho E o meu espaço Nunca vou pra te amar Ou eu me dano Amém Não sei mais viver sem te dar Que o meu espaço me lembrou O sol sem rir do meu caminho E o meu espaço me lembrou O sol sem rir do meu caminho E o meu espaço me lembrou O sol sem rir do meu caminho E o meu espaço me lembrou O sol sem rir do meu caminho E o meu espaço me lembrou Eu vou te dar, te dar, te dar, te dar, te dar, na hora que o céu desceu Eu vou me Brilliant glass- burger Eu vou te dar, 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 te dar Nas águas, na rocha minha é paz, eu vou se sentir Se o meu vento poderá derrubar Se eu encorrer o meu carrete feliz Se o meu vento poderá derrubar Na mão, me deixou achar meu mar Pra me ajudar a pensar com o cruz Se o meu vento poderá pensar Minho marco livre Um braço de Deus me brilha Sempre eu vou deixar o papai da cor Me deixa passar pelo mal e pra mostrar que já morriu Vou comer naqueles caras que já morri Pra me dizer que a tua fidelidade não acabou Se eu for aqui no seu papo, se você gostou, eu confio Eu espero, se eu sei que a tua vida se não me lhe traz mentira sobre mim Eu sei que é que eu tenho passado, não pude do teu compor Onde eu espero, eu te confiando Ai, eu vou ficar com meu coração nessa noite Eu vou ficar com minha alma nessa noite E esperar eu te dizer Você me deram no deserto pra falar Tá bom, me deixa passar pelo mal e pra mostrar que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu E amanhã, eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Eu vou ficar com minha alma naqueles caras que já morriu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto